Clareou razão de paz De que serve ser cantor E voltar palavra atrás Ou dizer que vai fazer Sem mostrar que é capaz Clareou razão de ser Palavra de bom rapaz Laço que a serpente deu Homem mas nenhum desvai Encontra razão de ser Talvez porque tudo bem Ou se não talvez Porque só se vive uma vez Cobra d'água, beija-flor Estrela ou vegetal Seja homem ou o que for Ninguém vai ficar pra trás Clareou razão de ser Palavra de bom rapaz Laço que a serpente deu Homem mas nenhum desvai De que serve ser cantor E voltar palavra atrás Ou dizer que vai fazer Sem mostrar que é capaz Quem bateu de certo errou Quem bateu de certo errou Quem levou de graça viu A bandeira do perdão A pareda consumiu De que serve ser cantor E voltar palavra atrás Ou dizer que vai fazer Sem mostrar que é capaz Encontra razão de ser Talvez porque tudo bem Sem mostrar que vai fazer Sem mostrar que é capaz